A decisão de soltura do ex-governador do estado, Marconi Perillo, foi emitida pelo Tribunal Regional Federal no final da manhã. A oficial de justiça chegou com um documento na sede da Polícia Federal, às 4 horas da tarde. Abatido, mas estava bem. Em 20 minutos, ele saiu pelo portão do fundo, nesse carro branco. Então, dependendo do que foi preparado para a questão da segurança da Polícia Federal, segurança orgânica, é comum. Sim, já aconteceu em outras ocasiões, inclusive vocês já filmaram gente saindo lá do fundo. A defesa de Marconi Perillo disse que a prisão foi uma prática abusiva e ilegal. Além de afrontar outras decisões de liberdade de investigados na operação, como o Jaime Rincon. Marconi Perillo ficou detido aqui na sede da Polícia Federal por pouco mais de 24 horas. Mais cedo, o advogado de Jaime Rincon, que também é investigado na operação Cash Delivery, esteve na sede da PF, mas não conseguiu falar com Marconi. Não consegui falar com ele. Por que ela falou com a delegada? Não consegui falar com ela. O que você teve de informação? A BESCOP foi concedida mesmo? É informação do processo. A Polícia Federal não abriu as portas ao público nesta quinta-feira. Uma mensagem na porta informava que o prédio passava por manutenção. Marconi foi preso na tarde de quarta-feira, enquanto prestava depoimento, porque é suspeito de ter recebido doações irregulares de quase 13 milhões de reais da Odebrecht para a sua campanha eleitoral ao governo do estado de Goiás em 2010 e 2014. Em troca, ele teria favorecido a concessão de serviços prestados pela empresa.